Sentado aqui no bar Contadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que não me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tô com nossa música Ao olhar pro lado eu te vi chegar De mãos dadas contra alguém Não deu pra aguentar Fingiu que não me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Amar o meia Amar tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Por favor, traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom E aí E aí E aí E aí